Olá, boa tarde! Eu sou Gilbert Gray, eu disse Gray, e está entrando no ar mais uma edição do Jornal do 98 Futebol Clube. O jornal que, ah vai, é legal, que não faz mal. Polícia, o julgamento que parou o país, está parado. Após o pedido do réu de substituição do advogado, os trabalhos da justiça voltam em março. E nesta primeira semana de brigas por cadeiras, ameaças de abandono do caso e uso indevido de celulares, o 98 Futebol Clube vai atrás da notícia. Diretamente do fórum, fala o nosso repórter CJ. Cadê o pessoal da figuração para ficar aqui atrás, para mostrar que tem gente? Tem que ter gente. CJ. Oi, boa tarde, Gilbert. Boa tarde, amigos do Jornal 98 Futebol Clube. Nós estamos no gogó da Ema, no sovaco da cobra, no olho do dragão, do furacão. CJ, vai dola! Gilbert Gray, eu disse Gray, nós estamos acompanhando o julgamento que parou o país. Neste exato momento, estamos acompanhando a chegada do Macarrão com exclusividade. Macarrão, uma palavrinha para a gente. Gentileza, Macarrão, rápido. Fala com a gente, Macarrão. Sentiu o Macarrão um pouco frio, um pouco cru. Não quis falar com a reportagem, deve estar seguindo a orientação do advogado. Mas também estamos acompanhando, neste exato momento, Gilbert, a saída do bola aqui do julgamento. Bola, fala com a gente. Estou te sentindo um pouco murcha, bola? O que foi? Fala para a gente, você está em casa, bola? O programa é bola na área, o programa é seu. É, Gilbert, vai com você do estúdio. Eu posso voltar daqui a pouco com novas informações, porque eu estou igual zagueiro do Cruzeiro, jogando bola. É, só tomando bola nas costas. Com você. CJ, há uma grande ansiedade por parte da população? Todos querem respostas? Há provas? Alguém, por favor, diga alguma coisa? O juiz. Nós conseguimos falar com o juiz, CJ? Ajeita, ajeita, ajeita. Traz um refrigerante com salgadinho para mim lá. Com a coxinha sem catupirica, eu estou peidando demais. CJ. Repórter, oi. Oi, Gilbert. É, é isso mesmo. Sou, eu sou um repórter com muita sorte. Olha, neste exato momento, a gente vai conferir ao vivo, sem nenhum corte, a saída do juiz. Está saindo aqui do julgamento do fórum. Juiz, por gentileza, meritíssimo, alguma palavra sobre o caso aí dentro? Boa tarde. Boa tarde. Olha, o que eu tenho a dizer é que sou tricolor de coração, sou de um clube tantas vezes campeão, fascina pela tua disciplina, o Fluminense me domina. Eu tenho amor ao tricolor. É, é juizão, hein? É, é. É, Gilbert, neste exato momento, rapidamente, durou aproximadamente três minutos o depoimento. O macarrão está saindo. Macarrão, uma palavrinha com a gente. O advogado está aqui também. Doutor, fale para a gente sobre o seu cliente. É, boa tarde. Boa tarde. O depoimento foi rápido, ele é instantâneo, durou só três minutos. E estão deixando o meu cliente de molho, né? Estão tentando enrolar o cliente e pela nossa sustentação isso não será possível. E vou te falar uma coisa, não vão fritar o meu cliente. É, Gilbert, como você pode ver aqui, ó, a chapa esquentou lá dentro. Agora, antes de voltar para o estúdio, Gilbert, nós temos um depoimento do réu, que falou ao nosso microfone com exclusividade para o Jornal 98 Futebol Clube, um homem que, acima de tudo, ele clama por justiça. Ele pede que seja tratado de uma forma igual. E não há fato, nem boato, que aqui não sejam barato. Este foi mais um Jornal do 98 Futebol Clube. O jornal que, ah, vai, é legal, que não faz mal. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.